Olá, meu nome é Shaquel Alcivo, sou estudante da Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar a minha pesquisa sobre o uso de vans autônomos no monitoramento de linhas de transmissão. Eu vou dividir a apresentação em tópicos, sendo eles a introdução, o objetivo, a descrição das atividades, os resultados e a conclusão. Bom, vamos começar pela introdução. Segundo pesquisas socializadas, vi que o Brasil é o décimo maior consumidor de energia elétrica no país e que nos últimos 10 anos esse consumo aumentou em 38%. Portanto, vi que a demanda de tal atividade é grande e é muito importante que essa funcione perfeitamente a fim de evitar erros que ativem o número considerado de pessoas. Para isso, as concessionárias de energia elétrica buscam formas efetivas de monitoramento das estruturas, a fim de evitar erros muitas vezes causados por efeitos da natureza. Ademais, essa manutenção requer um custo muito alto e um tempo de realização muito grande. Com isso, a pesquisa em questão sugere a utilização de vans autônomos na inspeção de linhas de transmissão, uma vez que apresenta um custo menor de realização às inspeções realizadas por drones remotamente pilotados ou até mesmo por helicópteros. E as inspeções realizadas por drones autônomos apresentam um tempo menor de realização. Bom, o principal objetivo dessa pesquisa é a elaboração de um dataset com imagens reais de linhas de transmissão, a fim de desenvolver futuramente o algoritmo capaz de, por meio de fotos tiradas em tempos reais, realizar as inspeções de linhas de transmissão de forma autônoma e eficaz. Paralelo ao objetivo principal, algumas atividades foram desenvolvidas, e são elas. A montagem e calibração de um drone autônomo, colher imagens para elaboração do dataset, rotular as imagens e o desenvolvimento de um mosaico. A montagem e calibração do drone se deu com o uso de alguns elementos citados, e a sua calibração e configuração se deu pelo programa K-Guard Control. As imagens tiradas foram feitas em áreas afastadas da cidade, até mesmo as que apresentam construções que estão em uma distância segura, a fim de evitar qualquer tipo de acidente e seguir todos os protocolos. A rotulação das imagens foi feita pela ferramenta Cervat. Nela foi possível descarregar todas as imagens tiradas e começar a rotuá-las. A rotulação se dá por selecionar o objeto desejado e identificá-lo. No caso da minha pesquisa, eu rotulei as linhas de transmissão e identifiquei em qual sentido ela estava indo. Isso futuramente irá ser útil no desenvolvimento do algoritmo, uma vez que ele ficará mais detalhado. Com as imagens rotuladas, foi possível a criação de GitHub. Aqui é uma visão geral de Cervat, onde foram rotuladas as imagens. Como podem ver, as linhas de transmissão são selecionadas e para que hajam bons resultados, muitas imagens devem ser rotuladas. O mosaico que criamos foi feito com imagens tiradas para a elaboração do dataset. O principal motivo para sua criação foi para podermos estudarmos um pouco sobre mapeamento de área, o qual irá auxiliar em nossa pesquisa. O mosaico foi feito pelo programa Imagem Composto Edition, feito pela Microsoft em 2015, disponível gratuitamente. Bom, o principal resultado obtido foi a elaboração do dataset, o qual teve sucesso e pôde auxiliar na pesquisa de mestrado do aluno que me orientou a pesquisa durante o tempo que fiquei no laboratório. Portanto, concluo que o uso de vandos autônomos é uma opção eficaz e de menor custo em relação às inspeções realizadas por drones remotamente pilotados, uma vez que esse precisa de um especialista altamente qualificado e o seu campo de visão é bem restrito, fazendo com que o tempo de realização seja muito grande. Ademais, o uso de helicópteros é de alto custo e também não é eficaz. Portanto, concluo o meu trabalho aqui agradecendo principalmente ao CNPq e ao professor Ramos por me proporcionar a oportunidade de desenvolver esse grande trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.